Os crimes de furto têm sido cada vez mais frequentes em Arasatuba e nos últimos meses os bandidos têm escolhido um alvo inusitado, os estabelecimentos de ensino. Nem as câmeras de segurança de uma escola municipal de Arasatuba intimidaram a ação de um criminoso. Durante a madrugada, ele pulou a janela, entrou no refeitório e pegou um aparelho de DVD. O bandido ficou no local por mais alguns minutos, momento em que o alarme disparou e ele fugiu. Casos como esse se repetiram com frequência nos últimos dois meses em vários estabelecimentos de ensino da cidade. As ocorrências deixaram os pais de alunos indignados. A gente batalha para dar para as crianças e acontecer isso eu acho um absurdo. De janeiro a maio deste ano, foram registradas mais de mil ocorrências de furto em Arasatuba. Esse tipo de crime é um dos mais complicados de serem esclarecidos pela polícia. Muitas vezes o particular, o vizinho dele foi furtado ou roubado, ele tem uma imagem e ele não quer se envolver. Ah, eu tenho aqui uma imagem mas não quero me envolver. Não, traga essa imagem de forma anônima até a delegacia de polícia, a pessoa não vai ser identificada. E isso pode ajudar muito a polícia no esclarecimento de um delito. E não se esquecendo que se houver o esclarecimento, essa pessoa for presa, essa pessoa que ajudou pode deixar de ser uma vítima amanhã. O problema em relação aos furtos nas escolas de Arasatuba é que em vez de investir em mais equipamentos, é preciso repor o que foi levado. A cada vez que uma escola sofre essas ações, a gente tem que estar utilizando recursos para repor aquilo que já havia disponível. E muitas vezes até por ações de vandalismos, como é o caso de pular o muro da escola e esvaziar o extintor. O jeito é tentar evitar que esses crimes ocorram investindo em segurança. De acordo com a secretária municipal de educação de Arasatuba, o objetivo agora é instalar câmeras de segurança e alarme em todas as escolas. No decorrer dos últimos dois meses, nós tivemos três escolas que tiveram a atuação de vândalos. Numa delas, a gente conseguiu recuperar o item que havia sido roubado. A escola contava com um sistema de gravação de imagens, de monitoramento. E com isso, nós temos procurado implantar esse sistema em todas as demais escolas da rede, em parceria com a Secretaria de Segurança. Mas segurança é o que todo mundo espera. Segurança é importante, não é? Ainda mais nessa crise nossa que estamos vivendo aqui, que o pessoal não está respeitando mais nada. Passar uma guarda, vamos supor assim, ser um pouco mais efetivo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que deixar de trabalhar para poder ficar cuidando do filho dentro da escola, sendo que é uma coisa que não deveria estar acontecendo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que deixar de trabalhar para poder ficar cuidando do filho dentro da escola. E aí E aí